Ele já viu esse ruxinho Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama E até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite, toda noite eu sei que você vem Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite eu sei que você vem Ele não tem Ele não tem